Você se considera uma pessoa sedentária? Eu já fui uma pessoa sedentária. E pra ser bem sincero, eu nem percebi que eu estava nessa situação. Afinal de contas, o sedentarismo vai atingindo as pessoas muitas vezes até de forma silenciosa. A rotina de trabalho, a rotina do seu dia a dia, muitas vezes acabam impedindo que você realize certas atividades em benefício da sua saúde. E a consequência de tudo isso é uma péssima qualidade de vida. Então, sobrepeso, baixa imunidade e até mesmo baixa autoestima são algumas das características que são decorrentes do próprio sedentarismo. E nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês parte da minha história onde eu tenho certeza que eu posso te inspirar de alguma forma a também sair do sedentarismo. Hoje eu posso dizer pra você com toda certeza absoluta que eu vivo melhor pedalando. Ou seja, graças a essa ferramenta maravilhosa chamada bicicleta, eu encontrei um novo caminho e mudei a minha história de forma bastante significativa. Portanto, me acompanha nesse conteúdo porque é isso que nós vamos conferir no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui. Sejam bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle. Então, pra você que está querendo saber se a bike é uma ferramenta que vai te ajudar a sair do sedentarismo, perder peso, que é uma coisa muito importante também. Agora que eu não estou falando de estética, não estou falando aqui de rótulos nem nada. É o gordo, é o magro, não tem nada a ver com isso. Estou falando de qualidade de vida, estou falando de saúde. Então, calma que além de todos os benefícios que você vai conhecer nesse vídeo, eu ainda vou te falar dos efeitos colaterais porque eu não posso deixar de te falar. Preciso ser o mais transparente possível e eu vou te falar disso também. Basicamente, sedentário é uma pessoa totalmente estagnada em relação a exercício físico. Uma pessoa muito parada, uma pessoa que passa boa parte do seu tempo sentada, deitada, que caminha muito pouco, que não, enfim, que realmente não bota o corpo em movimento. E isso te faz ser uma pessoa sedentária. Muitas vezes isso acontece simplesmente em função da rotina que você tem. É o que acontecia comigo. A rotina do seu dia a dia faz com que você entenda que você não tem tempo pra fazer esse tipo de exercício. Eu também pensava assim. Eu sempre achava, olha, eu não vou frequentar uma academia, eu não vou fazer uma caminhada, eu não vou correr, muito menos andar de bicicleta, porque não tem tempo pra isso. Eu trabalho demais. O meu horário de trabalho é esse e quando eu tô em casa eu quero é descansar mesmo. Eu quero é ficar no meu sofá, eu quero é ficar na minha cama. Não estou dizendo que ficar em casa descansando ou que você aproveitar a sua casa é uma escolha ruim. Mas é que fazer somente isso nem sempre é a melhor coisa. E mais do que isso é que talvez existam sim outros momentos em que você tem disponibilidade de investir em você mesmo, de melhorar a sua qualidade de vida, mas que você desperdiça com outras coisas. Aí é uma questão de organização. Eu não posso aqui apontar e dizer exatamente o que é. Se você se encontra hoje nessa situação onde você acha que não tem tempo pra nada e por isso você não faz nada, você é uma pessoa sedentária. Simples assim. Você não tá fazendo nada, você só come, bebe, trabalha, dorme, enfim. É só isso que você faz, então você é sedentário e você precisa mudar isso. Porque quando aconteceu comigo eu mal conseguia botar uma meia no pé. Eu estava super acima do peso. Estava mais de 25 quilos acima do meu peso que eu deveria ter naquela época em que eu tomei a decisão na minha vida. Não conseguia subir um único lance de escada. Atrelado também ao fato de que eu sou asmático desde criança. Então a minha qualidade de vida era isso aqui, péssima. E a minha rotina de trabalho também era muito corrida. Fora vários outros compromissos que eu assumi e nenhum deles estavam relacionados com cuidar da minha saúde. Isso tudo me trouxe vários prejuízos. Emocionais, prejuízos físicos, danos quase que foram irreparáveis. Graças a Deus deu tempo de recuperar tudo isso. Hoje a minha qualidade de vida é muito melhor porque eu realmente percebi que eu estava vivendo isso. Andar de bicicleta já me faz sair do sedentarismo? Com certeza. Mas obviamente que vai depender de alguns fatores. Por exemplo, ali em tudo isso há uma boa reeducação alimentar e pronto. Você já pode se considerar um ex-sedentário. Porque afinal de contas agora você pratica um exercício e você está cuidando da sua alimentação. Pedalar e cuidar da alimentação. Você sabia que eu ia dizer isso? Todo mundo vai falar isso para você. Pedalar não faz mágica sozinho. É apenas uma parte do processo. Cuidar da alimentação é extremamente importante. Eu fui percebendo que pedalar por si só me estimulava a fazer certas mudanças na minha vida. E uma delas foi começar a me alimentar melhor. Então eu comecei a pesquisar formas de eu cuidar da minha alimentação. Procurei um nutricionista, tive toda uma orientação para que eu me alimentasse da forma correta. Fui seguindo. Aquilo lá foi me dando uma qualidade de vida melhor. Fui me sentindo melhor. Fui percebendo que eu estava perdendo peso. Aliás, olha só. Essa imagem antes e depois do Moisés Nairon aqui começar a pedalar. E depois que eu comecei a pedalar eu emagreci cerca de 23 quilos. E isso foi fruto da decisão que eu tomei lá atrás. De sair do sedentarismo. Obviamente que aqui eu estou falando de bicicleta. Porque aqui nós somos apaixonados por ciclismo. Somos apaixonados pela bike. Mas não se trata somente de bicicleta. Vai correr, vai caminhar, vai fazer uma outra atividade que bota seu corpo em movimento. Isso vai te tirar do sedentarismo. Busca uma alimentação regrada. Mude a sua alimentação. Na época eu trabalhava com informática e eu fazia atendimento externo. Eu ia para os clientes. E entre um cliente e outro, quando eu sentia fome, eu parava em uma padaria. Em qualquer lugar, em uma venda, seja lá o que for. Eu entrava lá, comprava um, dois salgados. Ia comendo no carro, uma Coca-Cola, um refrigerante, um negócio desse tipo. Fast food, coisa rápida. Quando eu me dei conta que tudo isso era algo que estava me matando aos poucos. E um cliente para o outro, eu tinha no console do meu carro. Eu abria ali uma caixinha. Opa, tem uma maçã. No outro dia, opa, tem uma banana. No outro dia, outra maçã de novo. Geralmente era maçã e banana, que eram mais práticas. Mas eu variava entre frutas. Comecei a descascar mais e abrir menos. Olha só. Isso foi sensacional. Mudei a minha rotina de alimentação. Isso fez toda a diferença. E por fim, para encerrar esse vídeo, eu preciso te falar. Porque infelizmente, não dá para a gente só ficar aqui falando. Ah, porque a bike vai fazer isso. Porque vai ter isso. E aí eu não te falo dos efeitos colaterais. Eu vou te falar, tá? Tem um efeito colateral que muita gente acaba não levando em consideração. Você vai ficar viciado em pedalar. Viciado no bom sentido da palavra. Você vai se apaixonar, literalmente, pelo ciclismo. Então, há efeitos colaterais. Daquilo que você espera. Mas eu não disse que esses efeitos colaterais seriam ruins, não. Disse isso. Em nenhum momento eu disse. Só disse que são coisas que você não esperava. Porque, afinal de contas, você queria ter ali um... Talvez perder peso. Melhorar o seu dia a dia. Melhorar algumas coisas. Sua rotina. E tudo isso você vai ter, como eu disse, desde que você se atente a esses detalhes. Mas, o que você talvez não saiba, é que isso vai te dar uma nova paixão. Isso vai te dar um novo sentido. Você vai querer fazer novas coisas. Você vai fazer novos amigos. O que vai fazer. Você vai criar novas rotinas. E você vai criar novas experiências na sua vida. Foi assim comigo também. Eu entrei por uma indicação médica. Eu precisava daquilo para melhorar a minha qualidade de vida. Só que olha quantas outras coisas eram agregadas a isso. Quantas coisas a bicicleta foi capaz de proporcionar na minha vida. Tanto é que está aí o nome do canal. Minha Bike Lifestyle. Que é inspirado neste propósito. Nessa história. E por isso, o grande objetivo desse vídeo foi servir de inspiração. Para que você também tome essa decisão. E eu acredito que se você assistiu esse vídeo até aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo. É porque você realmente está interessado em mudar de alguma forma a sua história. Seja porque você esteja talvez levando uma vida sedentária. Ou porque você simplesmente se apaixonou de alguma forma. Chamou a sua atenção de alguma forma o ciclismo. E você está afim realmente de fazer algo por você. E se você fizer essa escolha, eu tenho certeza que boas coisas também acontecerão na sua vida. Assim como aconteceu na minha. E tem acontecido na vida de muitas outras pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Mas eu gostaria de saber se ele te ajudou. Se esse conteúdo aqui teve relevância para você. Vem aqui nos comentários e deixe aqui a sua opinião. Coloca o seu caso. Coloca aqui. Compartilha com a gente a sua história. Por que você quer pedalar? Então deixe aqui o seu comentário. Que é muito importante a sua participação por aqui. Bem como também eu vou te pedir aqui. Como retorno. Por todo o conteúdo que a gente entrega. O seu like. E a sua inscrição. Se você ainda não for inscrito. Fechado? Bom, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Porque além de você ajudar o canal. Você também pode contribuir com mais pessoas. Que estejam interessadas nesse assunto. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.